O vereador Cláudio Freitas está no seu segundo mandato, tem 33 anos e neste ano de 2024 ele tem um novo desafio, ser o presidente da Câmara de Pontal do Araguaia. Estamos bastante motivados, estamos bastante felizes com esse grande desafio que é presidir o poder legislativo de Pontal do Araguaia. Queremos fazer um mandato democrático, um mandato que a gente possa trazer a população para aqui dentro aqui, que a gente possa escutar as demandas dos quatro cantos do município de Pontal do Araguaia. Então eu fico bastante feliz, quero convidar todos os colegas vereadores, para que a gente possa estar trabalhando em conjunto, de lado a lado com o poder executivo e de mão dada com o povo de Pontal do Araguaia. Então assim, eu estou bastante feliz, estou bastante motivado, se Deus abençoar, queremos estar fazendo um grande mandato, um mandato democrático. Agora há pouco o prefeito Adelcino também disse que o senhor quer ir lá na prefeitura, reunir os secretários, colocar a sua gestão como presidente da Câmara à disposição do executivo de Pontal? Com certeza, que queremos fazer um trabalho diferente, um trabalho pautado com bastante seriedade, com bastante humildade e com bastante objetivo. Eu peguei e propus esse café da manhã para a gente mostrar, para a gente começar o ano de 2024 com bastante trabalho, com bastante harmonia, nós com os nossos servidores, juntamente com o poder executivo. Quero colocar a Câmara Municipal à inteira disposição de todo o secretariado, para que juntos possamos trabalhar em conjunto. E quem ganha com isso, Ronaldo, é a população de Pontal do Araguaia? A gente está bastante empolgado com o Cláudio, o Cláudio está brilhando os olhos, ele está com vontade de fazer história, como esse pessoal aqui. Os presidentes aqui são poucos, tem oportunidade de ser presidente de uma casa de lei e ele está tendo essa oportunidade. A gente vê que o Cláudio é inovador, o Cláudio é trabalhador, ele vai atrás, ele gosta realmente, é nato da política, está no sangue dele. Então, acho que vai ser bom, foi muito prazeroso trabalhar com a Fabiana, é aqui de presidente, trabalhar com a Cristina, trabalhar com o Marquinho e acho que com o Cláudio não vai ser diferente também. Porque ele está com vontade, já era o nosso líder aqui dentro dessa casa de lei, tinha nosso apoio para chegar até a presidência e conseguiu. Então, vai fazer a diferença aqui dentro, vai fazer história. A gente costuma falar que a gente aprende com os melhores, né? E o Cláudio tem uma geração da família dele, tradicional, pioneiro do município Pontal do Araguaia, políticos que fizeram história e ele veio para dar continuidade em tudo isso. E fiquei muito feliz há dois, três anos atrás, quando ele falava que tinha um sonho de ser presidente dessa casa. Eu falei, Cláudio, eu não tenho pretensão de ser presidente, mas eu tenho pretensão de te ajudar a realizar esse sonho. E estávamos em Brasília, no saguão do hotel, conversando de política, e eu sempre aprendo muito com o Cláudio, que ele já tem dois mandatos com credibilidade. E ficamos muito felizes, Cláudio. De hoje ele está servindo esse café da manhã para os nossos servidores, colaboradores dessa casa. Esse ano é um ano bem inusitado, assim, eu estava até conversando com o presidente, né, o Cláudio Freitas. E nessa conversa com ele, eu falei assim, eu estou tão empolgada, tão quanto você, porque eu estou sentindo um entusiasmo muito grande em fazer várias mudanças dentro da Câmara Municipal de Pontal da Araguaia. Incluindo também e chamando a população para participar e também o secretariado, todo mundo, para chegar junto conosco aqui na Câmara Municipal de Pontal da Araguaia. A expectativa é as melhores possíveis, né, Ronaldo? Só da gente ver um presidente, que nunca aconteceu isso aqui, fazer um café da manhã, fazer uma posse de transição, isso significa que é um candidato diferente, que é um vereador diferente. Desejar para ele todo o sucesso do mundo, parabenizar pelo trabalho brilhante que ele faz dentro da nossa legislatura aqui. E desejar ao nosso presidente Cláudio Freitas, à mesa diretora, sucesso, que eles venham fazer uma gestão aí pautada na transparência, na ética, sempre visando primeiramente a nossa população de Pontal da Araguaia.